Música Durante esta semana, o governador Eduardo Leite e o secretário da Educação Faisal Karam apresentaram em uma live o cronograma previsto para a volta às aulas no Estado. A proposta prevê o retorno dos encontros de maneira escalonada do dia 8 de setembro até 12 de novembro. A educação infantil, com alunos de 0 a 5 anos de idade, será a primeira a retornar. Ainda há muitas incertezas e debates sobre este retorno, mas para que esta volta seja mais tranquila e atenda a todos os protocolos exigidos, a Rede Criança, aqui de Santa Cruz do Sul, firmou uma parceria com o projeto de extensão pró-saúde da Unisc. Integram a rede, fundada em 2005, oito escolas de educação infantil. E esta colaboração entre a universidade e as creches vai capacitar e treinar em cinco temas aproximadamente 80 professores das escolinhas. Nós vamos fazer em dois momentos, dividi-los 40 a 40 e fazer a capacitação. E essa divisão a gente pensou mais no sentido de poder ter uma interação nesse momento, né? Porque 80 pessoas ao mesmo tempo, num meet, né? E tirando dúvidas, era bem provável que isso não iria funcionar. Diversos cursos estão participando, né? Tem alunos da psicologia, da enfermagem, da farmácia, da fisioterapia, da medicina. Tem alunos da gastronomia também. E foi no bloco da gastronomia que, durante esta semana, foi realizada uma das atividades. Mais precisamente, na sala de panificação e confeitaria. Aqui, as bolsistas do Pró-Saúde, Isadora, Ana e Eduarda, produziram vídeos nos quais detalham a maneira correta de higienizar produtos e alimentos. Para a presidente da rede Criança, Cláudia Becker, a parceria é importante por vários motivos. Inclusive, para a finalização do plano de contingência das escolinhas. Estamos nessa expectativa desse retorno, né? Estamos todas trabalhando em prol disso. Tentando, da melhor forma possível, atender esse retorno de uma forma segura para as crianças, né? Temos uma parceria, hoje, com o Cicred Unisc, que estão também nos ajudando muito para que a gente consiga atender a todos os protocolos exigidos, né? Nós finalizamos o plano de contingência, já foi encaminhado esse plano. E agora, então, a gente está começando a mexer nas salas para se adequar tudo para esse retorno, né? Estruturalmente, o que muda com esses protocolos todos? Muita coisa. Nós estamos com distanciamento de um metro e meio em sala para cada criança, né? Então, assim, os brinquedos todos foram tirados de sala. Vai ter só brinquedos que são de fácil higienização, né? E aí, então, estão todos separados, muito restritos os brinquedos em sala. A parte toda de entrada e saída da escola vai ser controlada, né? A princípio, os pais não terão esse acesso depois para não acontecer de contaminação lá dentro, né? A Escolinha Paraíso Infantil, que pertence à rede, atende crianças de 0 a 6 anos de idade. A diretora do educandário está ansiosa pelo retorno e garante que a Escolinha foi readequada para receber os alunos. Mas como manter as crianças afastadas umas das outras? Então, é uma coisa que a gente se pergunta o tempo todo. A gente sabe que evitar totalmente a gente jamais vai conseguir, né? Isso hoje não é isso aí. Mas a gente está estudando várias estratégias de a gente comunicar isso para eles, sabe? De a gente fazer. Então, a gente está vendo alguns joguinhos, algumas maneiras, né? Alguns sinais nas salas de como que pode cumprimentar, como não pode fazer. Então, a gente está montando alguns protocolos específicos, né? Para eles. E isso a gente também vai passar para os pais, né? Para eles, assim, nos auxiliarem nesse sentido, né? Mas, como eu disse, evitar totalmente a gente tem certeza que não vai conseguir. Mas também só o dia a dia, a gente ir vivendo, a gente vai conseguir ver o que a gente pode fazer de melhor, né? As aulas presenciais só podem ocorrer nos casos em que as regiões estiverem em bandeira laranja ou amarela no modelo de distanciamento controlado do Estado há pelo menos duas semanas. A Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo, ANVARP, aceitou a proposta do governo do Estado de retorno gradual das atividades presenciais nas escolas da região. No entanto, ainda não há, entre os municípios, uma data definida para o retorno.